Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Meu nome é Júlia O que você acha da sua mãe vir no show com você e te apoiar? Eu gosto, eu comprei na minha mão, é muito feliz É muito legal, né? Legal, bem louco Se você pudesse subir no palco com a Hitchcock, o que você falaria? Nossa, eu não sei Eu, se eu subisse, eu ia ensinar uma palavra Bandeira, bandeira, bandeira Falciane Você acredita que tem algum fã da Katy Perry que seja é? Ai, credo! Fala um que você conhece Seu namorado é fã da Katy Perry? Eu não sou bem O que vocês acham que tá faltando na vida da Katy Perry? Opção A Um boy que não seja voado Opção B Um Grammy Opção C Um boy que não seja voado E um Grammy E a opção D Nada porque a Katy Perry é poderosa Arrasou, gente! Isso não falta Katy Perry desde quando? O que você acha da sua filha vir vestida a caráter do show da cantora que ela gosta? A esperança de que ela suba no palco, né? E dê um abraço naquele show Gostou esse look todo, assim? Quanto você gastou, tava em montada? Ai, acho que foi uns R$ 100 R$ 100? R$ 100? Acessível! Música Me fala sobre essa roupa, gente Não Se inspirou pra fazer essa roupa Na verdade, eu decidi de fazer de última hora Eu não fiz a fantasia ontem E daí, é, eu não sei o que eu tinha em casa Aí, como se lembra, eu decidi fazer de uma roupa normal Eu decidi fazer de uniforme Música Música O que você acha da briguinha da Katy Perry e a Ruins Nippet? Você acha que é marketing? Você acha que é briga mesmo? Eu acho que é briga mesmo Você acha que é briga mesmo? Sim Daí até o que você aproveitou Se você fosse a gente perde Você ia ficar doída dela ter passado a mão Você ia ser vinda? Não, porque ele voltou, né? Aham Então, o que é bom, sempre volta Música Eu posso mandar virar pra alguém? Música Tem uma ridícula na fila lá É verdade Ela tá de óculos de coração Ela acha que é da segurança Ela acha que é da segurança do negócio Ela acha que é da segurança do negócio Ela tentou escurrar a gente do show Música